Fim de semana, começo de noite e os bares e restaurantes de Goiânia estão movimentados. A orientação é seguir restrições sanitárias que permitiram uma flexibilização maior de funcionamento. Mas será que os clientes estão seguindo as regras para evitar o contágio pelo coronavírus? Como o uso correto da máscara? Eles fornecem esse taquinho, eu guardo a minha máscara enquanto eu estou bebendo, mas em outro momento, se eu for me levantar da mesa, eu coloco a máscara e está ok. Segundo as normas sanitárias, só é permitido ficar nesses locais sem o uso da máscara durante o período em que o cliente permanecer sentado, conversando com os amigos, comendo ou bebendo. Mas ao se levantar, é obrigatório colocar a proteção. O problema é que muitas pessoas se esquecem ou ignoram essa regra. Neste bar no setor marista, mais 10 seguranças foram contratados apenas para orientar os clientes. Eles são os responsáveis por manter o distanciamento na fila de espera. E lá dentro, é só se levantar que alguém já chega e dá aquele puxãozinho de orelha e cobre o uso da máscara. Em alguns casos, foi necessário pedir que o cliente deixasse o local. Já tivemos que mandar clientes se retirarem, né? Justamente porque não queriam usar a máscara e nem se protegendo. Então, para não prejudicar os outros clientes que vêm ao bar, então a gente prefere perder o cliente do que futuramente fechar os bares novamente. Nesta casa de drinks, as regras também são seguidas à risca. Os garçons são os orientadores, desde a chegada, a permanência, até a saída do cliente. Tanta preocupação tem dois motivos. Os cuidados para não transmitir a doença e o receio de restrições mais rígidas de funcionamento. A gente está vivendo um momento de pandemia. Ninguém escolheu estar vivendo esse momento. Só que cabe a todos nós a obrigação de colaborar para que esse momento passe rápido.